Podes fazer mais. A Dark Zone vai ser só normalizada, sabes isso, sabes? Vai acabar um balance system. Vai ser como a dividir um. Ah, eles vão meter como se fosse a ocupada, queres-te dizer. A ocupada? Desculpa, sim, sim. Estás bem. Acho que fazem bem. Eu também acho que sim. Não faz sentido nenhum... Mas se esta malta fica toda a jogar, caralho! Não faz... não faz sentido nenhum eu ter que estar a dividir os meus status com alguém. Acho que não. É uma da E-Vite! Já aviso, entrando no jogo. Tá vendo? Ou entrando no jogo. Obrigado. Já vejo, sou-vos com um bocadinho de café. Obrigado. Vocês têm os arredo aí, se ficar toda a gente a jogar é free gear. Não viste aí? Já me dói. Já me dói. Já me dói. Para caso o mapa até estava emfeitinho. Uh, o novo branco. Agora vamos lá. Shift 2, amigos. Ok. Então para entrar, quem é que está mais atrasado, afinal? Não. É o camaradas, não é? Não sou eu. Hoje já está a tiro um. Estou a 27. Então pronto, acho que estás a mais atrasado, eu vou entrar. Amigos. Não, acho que é. Social. Camaradas. Não consigo entrar, tens de convidar. É? Ya. Vamos lá que aqui há safe false. Uh, pica pica. Se tivés no menu, não te esqueces de deixar continuar depois. Ok, estou entrando no teu. Já convido nota, já convido DJ. Já estás. Faz em missão? Eu? Sim. Não, esquece de sair false agora. Ok. Estou a desbloquear aqui do mal. Atenção. Atenção, não sair false. Tens um computadorzinho que te dá para ver. É isso, é isso. É isso que eu estou a fazer. Já desbloquei aqui as SH-10 todas. Da zona. Hum... Quando é que eu vou? Nível 26 ou 27. Mais 3 níveis também são rápidos. Um 4, 3 garras a ajudar. Sim, em principio. Eu já estou quase a 28. Pronto. Praticamente. Ok, então pronto. Vamos lá convidar o primeiro. Amigos. Faça a gente disso que eu vou ainda às caixas. Ok. Digitoso. Convidar para grupo. Notas. Convidar para grupo. Siga. Está o convidado dos dois. Está a ir fazendo aqui já as cenas. Engraçado, não consigo entrar dentro do grupo. Não me convidado. Não me convidado. Espera aí que eu vou convidar outra vez. Convidar outra vez. O DJ já está. Uhum. Consegui entrar no teu grupo da outra vez. Deu para fazer join. Só que esta vez não está a dar. Tu estás dentro do jogo ou estás no menu? Estou na C4. Na 8. Estou na C4. Estou na C4. Estou na C4. Estou na C4. Outra vez conseguiste jogar com o outro. Tente ir para o menu e depois dar continue. Ah, já está, já está. Já está aqui. Ah, não. Estou a dizer que você foi invited só. Ah, já está. Já está. Já está. Já está. Já está sim, senhora. Estou em casa? Estou aqui. Estou a casa só. Estou a casa. Estou a casa. Olha. Está bem. Deirz�amos. Estoumando. Estou a casa. Estou? Chegou É para fazer aquela missão, não é? A minha missão? Eu sei Não sei se temos aqui control pontes para fazer e o caralho Sim, eu estou aqui agora Vou para o control pontes Vais para o control pontes Eu vou ter tanto aí Para perceber a experiência Quando estivés lá diz-me Posso ter peito para ti Onde é que está a caixa? Está lá em baixo Está aqui uma caixa Só que está no piso de baixo Parece que eu trouxe uma cheira Qualquer coisa do género Ah espera, não, não Esquece Acho que é sem dela Ok Foda-se Estou aqui a ver se quiseres ver É? Espera aí Aqui uma caixa está, mas é de deixar-te saquear Onde é que tu estás? Onde é que tu estás que eu não te vejo? À beira do control pontes com a bandeira branca Estou à porta mesmo Bandeira branca Olha, juro que não te vejo mesmo F***, acho que veste Ah Eu não tenho aí nada Aqui uma Damast 35 Não, não, não tenho nada Tenho uma missão Tenho uma missão Anda Anda para aqui Ah, vamos fazer missão Já entrei Já entrei Eu não queria fazer Eu não queria fazer, já O control pont está lá dentro Não convém fazer isto É? Já Então O control pont está lá dentro Control pont Fala Pois, mas eu não vejo control pont me aqui Vocês têm, eu não tenho O control pont Constitución O control pont está Overrun e o lockdown É, vira que estamos fazendo Ocrasco 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 Qual é a skill de cura que vocês usam? É a bola ou é o drone? Eu tenho drone, eu tenho a bola. Eu tenho o plasma no chão e tenho a AIB. Eu tenho que me dar então, eu uso aquilo tanto ou uso o pulse. Eu acho que quando for 30 eu vou me dar a esquerda. Onde está o DJ? De trás. Eu vou ir à casa. Os STs de casa, já apanharam todas aqui? Não, 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 eu vou descobrir. Eu vou entrar na minha vida sem falsos buqueados. Merda. Vou começar agora o control point. Espera aí, deixa eu só... Aqui mesmo a minha frente. Vamos lá. Eu tenho que ter que ter para vocês. Eu tenho que ter que ter. Detectando adicional hostiles Incoming hostiles detected Healy armoured hostiles detected I get to testing zone I get to get on Medical assistance needed Oh I Don't Tornam! Tornam para o back-hão, então eu vou pegar ele. Ei! Tem que ir para o back-hão. Tornam! Detectando mais mais contatos de hostiles. Run! Vamos lá, vamos lá! Ainda não! Ela tem o nome amarelo! Hã? É uma das que tem o nome amarelo. E também tem outra que é uma sniper, é o... Eu acho que é o que for armas que eu não guardo. O nome amarelo? Ok. É que tem duas. Tenho uma sniper e... Quer dizer, se o talento te disser alguma coisa, porque eu já mandei armas com o nome amarelo que não dizia nada, mas... Não, mas como eles vão dar rework a tudo... Eu meti no teste. Como são amarelas e o nome amarelo que disseste são boas. Sim, que disseste bem. Eles vão dar rework a tudo. Como bem guardar tudo. Eu guardei mesmo naquela também... É uma arma... Ela olha. Gá guarda. Control point. Nesta direção. Olha-se uma guarda de Emelinde. Uma P90. É essa que tem. O que é que ele está a falar. Tu tens o nome em português, dá-me uma... Assim, um brainfuck. Eu não percebo que este gá joga jogos em português, tu pode ser... Foda-se. Ainda ontem me esteve a perguntar a meio dos itens e eu era assim. Nunca ouvia esse item no jogo, juro de por Deus. Dá-me um trigger também, mano. Foda-se. Não consigo jogar em português. Se fosse português de Portugal, um gajo ainda vá. Ah, pronto. Mas não, é zucca, mano. E um gajo... O que é isso? É especial. Está um... Está-me aqui um... Uma cena na espinha com arte a ficar. Não consigo mudar, não consigo mudar, não sei onde é que é. Nas opções. Não dá. Não aparece lá, mano. Ok. Eu pensava que quando tinha português eram as legendas. Quando tinha o jogo em português. Parece-me uma resenha. Capam-me dar, mas... Ué, a mim é... A mim é... A mim é... É que a mim não me aparece. Foda-se. Escape. Escape, settings, language. Yeah, language. Não deve ter a linguagem no teu... É o último de todos. Configurações... Estou forte dizer que o vírus é especial, ninguém acredita. O vírus é especial. Em baixa acessibilidade. Oh, oh, tem árvore esta merda agora. Estou à beira de um control point. Já está? Espera aí. Já está. Reis de camaleão. Reis de camaleão. Reis de camaleão. Ok, já está. Espera mais. Depois tenho qualquer coisa heater. Destruction heater. Não é merda. Esquece nada. Ah, pelo menos o monumento ainda está inteiro. Vou chamar allies, se quiserem. Força, força. Estou a entrar agora. Só para avisar que já estou a 28. Falta dois níveis. Já desbloqueaste as zonas do Dark Zone? As zonas todas ainda não. Falta-me, pai, três zonas. Três zonas? São só três? Hum? Ele está a falar das Dark Zonas. Já fizeste alguma missão da Dark Zone? Não, 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 não. Faz só o fim. Não tem mal. Fizesse para não fazer? Não fiz. Ah, está. Não, nós falamos da contaminada. É diferente. Vai, já me estão a confundir, caraca. Tens a contaminada, que é no mapa. E depois tens as Dark Zonas. As Dark Zonas são aquelas roxas. Eu sei, mas eu não fiz nenhuma dessas. Eu fiz uma contaminada porque era uma side machine. Eu depois faço isso também, não é por aí. Vou precisar das fazer para desbloquear as Dark Zonas, por isso. Não, não. Este anda com um boné de Capitán. Como a filha dá para toda vossa. Não faço outra ideia. É o esse caso que anda para aí? Vamos ver se vocês subimos para fazer os level 5, para fazer os Hunters a seguir. Já está aí meio importante. Vamos ver. Trimente de água detectada Parece que não precisa fazer nada Tocar em reis para ganhar a XP Pensa que eles ficaram bem atrás Vamos lá! Onde estás? Caralho, isso parece que me mata pato ou caralho? Ih, dei-me cobertura, dei-me coberturazinho que eu vou aqui cagar. Tchaaah! 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 Próximo agora, vamos fazer uma, duas, três, seis, seis, seis. Tchaaah! 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 Já já disse que não precisas guardar gear. Eu pego tudo. Já tinha explicado que era só aquele em coisa em especial. É um gajo tipo, abre as caixas e nem vê se é bom senão. Abre-se a caixa, brincas ou coisa. Se precisas de alguma coisa para os projetos, não precisas fazes desmantel. É isso, o problema é que é tanta merda para fazer desmantel com um gajo. Vê se é perseguido no item. Depois fazes escape e o principal fazes escape. Como é que vocês entraram aí para dentro? Espera aí. Estou aqui na caixa. Estás na caixa cá fora. Sobes aí umas escadas. De lá de trás. Espera aí. Espera aí. Estás desse lado. Onde que estás? Aqui. Ah já vi. Já vi. Não tinha que parar. Seria stroma. Aqui é mais ruxo aí. Vou apanhar. E aí conseguiste fazer alguma coisa do que querias naquela missão? Consegui. Consegui algum guia. Só o puta que apareceu. Compensou? Compensa. Fazer missãozinho heróico compensa. Será que isto tem alguma... Já percebi. É por ali. Cagatório. Cagatório. Não está a preocupar com uma caixa de loot. Epá. A mim se calhar o loot não me interessa muito. Só mesmo os amarelos. Agora. Veja. O loot que te interessa é o seguinte. É... Tu só tens que apanhar a guia e equipar. Aquilo que achares que tipo... Aquilo... Não é que achares. Aquilo que te dá tipo mais dados. Sim sim sim. Isso eu sei. O resto. O resto. Trash. Depois. Não te preocupes. Fazes duas ou três ranas na adarxão. Não apanhas o guia que precisares. É? É. Desculpe graça. Convém antes de ir depois apanhas o snh das zonas todas? Assim t Zi Bouque douos as zonas todas. Como falta depois acho que uma missão, tirando os Strongholds, falta-me só mais uma área. Tirem desta. Aqui é o pé de inicio. Vem por aqui fora. Há um segundo, estou aqui a partir isto. O pé de haver tipo uma maneira de partir melhor do que ir ao inventário e teres de carregar no botão. Já disse. Podes meter tudo como lixo e depois desconstruis tudo. Ah é? Não sabia disso. Sei que as veem em cima dos equipamentos. Ah, então sim, obrigado. Não sabia disso. Ah, foda-se. What's up? Muito melhor. Ya, Distanck, Junk. O pé de desisto aqui. O pé de desisto aqui. Eu vou desisto aqui. Obrigado pela dica. Ah, peraí, desconstruíba da merda. Peraí. Posso ter um combate. Agente, nós tentávamos extratar um Shade Tech Cache do Mall. Mas o nosso drone foi tirado. Podemos realmente usar esse equipamento. Eu tô indo, b******s! Ai, caralho... Eu quero chegar aqui, já tem esoticas. Nossa... Hã! Tão esoticas? Tô brincado, b****. Onde é que tá? Tô brincado, b****. Acho que eu tenho esotica logo que é a minha espéria, cara, maluco, maluco. Parece que é da Sibilian. Dez metros. Eu vou pegar também mais Boa, esses filhos de puta O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por exemplo, este é o princípio deles. Este silenciador está a fazer bem impressão. Eu acho que essas hyenas não tinham ideia de que eles estavam sentindo em uma espalha de infanciador. Eu não gosto de fazer barulho ao disparar. Não, mas eu também, quando puder, também vou no queijo. Eu gosto! Vocês deixaram aqui uma caixa de armas, só naquela. Só que um gajo vai lá. Aqui uma caixa roda. Foda, né? Foda. Aqui uma caixa. Aqui uma caixa. Aqui uma caixa. Aqui uma caixa. Ah, se tu apanhas por mim, é claro. Conta para ti. Conta, 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 conta. A missão apanhamos lá. O que é que eu faço? É assim que eu vou ver. O que é que tá acontecendo? Eu acho que é como um CPE do que eu fiz. Não sei. Não sei se que há. Não sei se que há. Não sei se que há.. ...não é. ...não é. ...não é. ...no é. ...não é. O que é isso? Não tem nada, não tem nada um Não, ele tem um Não tem um Não, ele tem um Ele tem um Você não pode... Coloca suas armas. Você está sob arresto, Colonel. Nós temos hienas que descoberam em civis fora do campo médio. Vá para lá e dê-los apoio, agente. Aparece-se a mim? Vou até a porta. A espécie de luz. Não tinham não de vacinas. Por que que a gente não diste nos alcançam? Não. Não tinham não de vacinas. Não tinham que deixar os outros. E aí Vamos Vamos Armes e opções, identifica. Pegue o que você possa encontrar. Ah, porra! Eu não sei o que eu fiz. Desemboot, nerds. Obrigado por falar, mano. Estão a ver que ficaram nas ruas, por causa dos componentes. Essa área. Se não me faltar memória. Se não me faltar memória. Você tem o helicóptero ali! Ok. Tem que haver mais partes aqui. Abreu de armazenamento. Abreu de armazenamento. Abreu de descanso. Não consigo ser tudo. Continua olhando, agente. Abreu de armazenamento. Identificado. Do um final sweep, and then head back to the turret. Shade. Take! E aí, o cara... E aí, o cara... Mais um a querer jogar, a evoluir a conta. Mano, nós já estamos a evoluir estes rapazes com amigos nossos, para depois irem conosco. Vou abrir-nos para ver se... É isso mesmo, mano, de subir o rank de division. Um está quase a 30 agora, o outro a tiram, ainda vão subir, também vamos subir para tir 5. Mano, mas é o que eu... Deu o paro sozinho. O melhor é ir até a level 30, mas adiciona-me no play e vai até a level 30, pelo menos faz a história. Depois eu gosto connosco sim. Mas adiciona-me no play, mano. Na boa, na boa, mano. Mas é o que eu te digo, adiciona-me no play, mano. Pica-team. Gay-team. Carvalho-team. Estão nesses gajos para o próximo. Uh, folhei. Porra, não dá para ver um caralho, mano. A puta da chuva. Ah, é isso mesmo. De novo? Não, não tem tempo. De novo, é que não passa por uma camada. Garne-te também a gente parece um benefício. Um, gente, não dá pra ver esse aqui. Ah, não dá pra ver a 17. Mas cinco anos, não dá pra ver a 23. Ah, não dá pra ver, não dá pra ver. Uma linha! Vou esperar! Não sei, animais! Nada, mano! Não funcionava! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Oh, é que eles estão fazendo armadilhados Tanto escuta Tanto escuta Tchau, já vim Essa merda Põe aí outra, foda-se Outra aqui Outra aqui Estou aí Tchau, vamos atrás dele Tem três iguais, não está bom Não devem ser iguais Devem ter talentos diferentes A chuva está bem da alta Põe aí Tchau Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí É o speaker? Ou notas? Não Oh foda-se eu comecei esta merda Foda isto, bora Bora , bora tem cão Não, não, não... Não, não, não... Progress, hold it! Progress, hold it! Preciso! Prende! P***! E aí E aí Eu acho que ele está aí Eu vi vi mano E aí E aí Vai começar um bairro Vai começar um bairro Vai começar um bairro Cuidado Ele até mata com a pistola Eu aqui minha empilha de recolher em Ravent E aí? A gente vai lá. Olha se Isaac tem alguma ideia. Explosivos detectados. Constitución camp está novas e nocavão está. Eu acho que a gente vai lá. 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 Asc hover mas a pouco. A gente vai lá. A gente vai lá. Handelas... A gente vai lá. T novoạn! Tchas! O que é isso? Sai, vai ter que ir, sai. Vai, vai. o redor de transmissão com a conexão agora veja se você can assistir para algo mais amigável que estou fazendo A TV está à centro Eu vou fazer o lado de a frente Eu vou fazer o que está aqui Ok, ok Ok, ok Acontece O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô gostando de vocês! Carrega balas! Carrega balas! Não estou lendo o signo de aqui. Veja o suporte de energia. Eu vou lá. O que é que é o cara? Ainda nada. Eu vou lá. Estou lendo a gente. Um... A gente está chegando. Entendido. Não está funcionando. Vámonos. 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 Carrega notas. Carrega notas. Carrega notas. Carrega notas. Carrega notas. Carrega notas. O que é? O que é? Eu tenho aqui um control point chamado Damage Mas isto só pode ser underground No final ainda tenho 3 óbvios Mais duas São 3 mesmo 1, 2, 3, 4, 4 em ponto de jogação 5, 6, 7 Vou teleportar para o CFO Eu vou fazendo as caixas Sim, vai fazendo Agora é fazer os projetos Enquanto isso faz os projetos e as SHDs É isso Olha já tenho aqui uma para acabar Caralho O que é? 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 É underground ou não Como está ali a aparecer O que é? Onde está a fazer a caixa? Vocês estão perto da caixa Por isso eu vou ver vocês Portanto agora vamos lá ver Qualquer coisa para acontecer Ele diz que é lá em cima, não adianta Ele está me a dizer que é lá em cima O Megalove Ui, eu tenho uma creta aí em baixo Aqui é underground, podes estar a portar para mim mesmo Ah, eu tenho aqui uma... Tenho aqui umas escadas E ele está aqui ao meu lado Tens... tens aí... E também tens outro computador aí que dá acesso ao outro hunter Eu preciso de saber onde é que está a caixa Está aqui em cima Aquele PC ali Qual? Este daqui Ah, isso Não, nem vi o outro no outro lado É mais um hunter E só vale a pena fazer o quê? Depois de... Depois de chegar a ter 5 Eles não vão lutar ou é mesmo isso? Dão-te umas chaves para uma arma com nome Depois... Na minha altura não era uma arma com nome Eu acabei de desmantelar e deitar lá fora Mas agora é uma boa arma Provavelmente podia fazer uma habilidade com ela Não, para mim não é... Não é nada de jeito É uma boa arma Provavelmente podia fazer uma habilidade com ela Mas... Não há uma coisa que eu vou estar aqui Eu perdi tempo Preocupado com isso Bem, deixa lá ver outra crate Ou seja, os control points aqui estão todos É só te faltam os SHDs e projetos E depois... E depois é passar para outra área E depois te faltam... Estás a dizer que te falta outra área Antes... Faltam mais 3 áreas Não tenho... Falta-me 3 chaves ainda Prontos... Give one battery I shall give you a battery my friend Eu por acaso depois tenho que dar merdas É num projecto que eu tenho E é aqui que eu tenho que dar 50 merdas É um... É um control points Eu já vou dar Primeiro vou pinhar as caixas Parabén Então, já vou dar o spin Amém. Amém. WTF? Eu precisei da ajuda pessoal. Eu vou até contigo. Merda de explosivos. Eu vou até contigo. Eu vou até contigo. Eu vou até contigo. Ah, estou. Ok. Estás morto. Estou, estou, estou. Estou a chegar. Ok, está aqui. Eu vou até contigo. Obrigado. Olha, dá para fazer o Hunter para eles, se quiseres ou notas. Está terminado. Nós vamos sobreviver isto. Nós vamos... Agora eu tenho que encontrar uma maneira de chegar lá para baixo. Aqui é no subsol. Coloque o sistema abaixo! Agora eu tenho que encontrar uma entrada ao DJ. Por baixo? Já. É para baixo. Aqui. Oi. Nunca traiste? Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Olha aqui as chaves, mas nem vi as chaves Eu costumo apanhar, mas não vi essa Eu já sei onde é que anda uma lá ao pé de uma das bosses Agora, onde é que andas? Aqui as chaves Ai outra, olha só não vi Oh, o que é que vocês foram para aí? O que é que? É, já me perdi, vocês foram para trás, não para trás É, vocês foram para o sitio certo Tira aí a direita A caixa está para aqui Quero eu? Ah, tá. O que tu achou? Na parede. Olha. Nada mal. A teoria é a caixa de vidro. Tá aqui. Vou só a casa para ficar pronto. Vai para lá para vocês não se perderem. Eu quero ir. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou te fazer logout e login na meta, logout. Vou te fazer logout e login. Vou voltar as caixas. Ok, anda cá, depois de subir essas caixas, sobe porque tens aqui chaves, viu, caralho? É? Estou indo contigo. Vou fazer TP. O DJ está tão caladinho. Uhum. Começa a caixa. Aqui para trás, já apanharam? Ah, não. Aqui para trás não fui. Aqui, já. Era aqui para este lado. Olha ali. Foi? Ah, isto já apanhei. Falta-me só aquela chave ali. Ah, eu já estive neste. Neste tunel. Eu apanho estas chaves mas depois nunca encontro as caixas para as abrir. É incrível. Apanhas missão? Tenho para aí umas 4 ou 5 true suns e não tenho nada. WTF? Estava aqui o artista. Estava aqui o artista. É? É ali o amigo. Estava aqui umas gajas assim. Estavam-nos a fazer a espera. Vocês vinha foram àquela porta mas para onde está a foda? Está a foda-se. Estão, estás a descer? Ah, era um gajo. Estava a descer. Estava ali? Oh, oh. Bom dia. Ah, eu nem pedi licença. Foi logo aí. Já estou a quase 30. Faltou para aí 40%. É, mais estes projetos, talvez. Não 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 Ah então sabes tu Ah não estás a correr Estou a correr Onde estás Onde estás Onde estás Estou cá em cima Você acha que está aqui ao pé de mim É Bora Explosivo da pizza Ui gajo de motosserra e o caraças Não tem com aquele caralho se não estamos fuzidos Estou a teleportar-me para ti Ah Estou com um ganda bug visual Eu tenho-me para cá pelo clara Ah já não tenho Tem um ganda bug Pai pelo menos ficou para sozinho Não Não mate os cães vírus Tirei matar os quinzinhos Mas não Uma caixa Agora já estou aqui na caixa Agora vem É Mardar Eu me meto de... Está aqui Cajado Porra mas um gajo Ah eles estavam aqui a dormir Este caralhão ele perca o gajo rapidamente O que? O que? O que é este gajo? O que é este gajo? Pois continua... Olha pronto, já sabia Para, ajeitado Apanharam-me por trás É como tu gostas de ser apanhado é por trás Foda-se Metes de 4 e o caralho Pronto, vamos ao culo Pronto, e lá vai os gajos E nós vamos lá Um tensio A parede do meio Devemos Vem cá para salvar Maldita Todas vai em uma porta Também são secos É do outro lado Puta que pariu O, estás de ti bem tu Todas Ei ei... Tens uma porta Obrigado, olha estou aqui a descansar um bocado Estes chámen são fixe Olha está ali uma caixinha para tu abrir a chave Obrigado Estás a chorar porque nunca encontrá vez nenhuma? Por isso é que eu tenho a vocês, é para me encontrarem as caixas. É, anda cá. Aqui, olha, olha. Ei? Isso é uma arma, caralho. Aqui, aqui, olha aqui. Ah, não tenho essa. Não tenho essa, caralho. Alguém tem? Não. Ah, vai lá. Hã? Uma pessoa útil. Olha, estava-te a dizer, sabes andar assim, ô camaradas? Mostra. Não. Está algum emote? Não. Não. Esta é merda, até aquela no outro dia carreguei sem querer na tecla. Era eu e o Notas, mas ninguém sabia tirar isto daqui. Carrega backspace. Backspace. Espera, espera, backspace. Não. Não, não. Backspace. Backspace, cara, em cima do enter, caralho. É o que eu estou a fazer? É o de apagar? Ah, já está. Ah, mas tem que saber devagarinho. Ok. E agora? Voltas a carregar para ele voltar ao normal. Não, é só andar para a frente. E ele voltar ao normal. Não, não é. Carrega lá backspace, anda lá. Oh, eu consigo andar, oh. Não é assim? Não, agora é para correr. Não, mas não volta. No meu volta. Eu não preciso carregar no backspace para andar assim, é só andar devagarinho. Ah, estás de comando, vai para o caralho. Ele está de comando, mano. Ah, pois é. Não joga de comando? Já, velho. Por isso é que é encavado. Fala encavado, cala-te. Foda-se. É encavado porque este gajo são nível 30 e eu sou 29. É, já vi melhores desculpas. Vai para o caralho, pá. Ah... Estás a estar em mim só o padre, foda-se. É, é. Quando for... A minha pistola dá 54 capas de dano, mano. Pois, a minha dá 2. 54! É uma deagle de 50. A minha... A minha dá 2. Mas ainda fala... Du 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 du... Caralho. Deixa-me ser o teu arranque que a gente nos conversa. Olha, eu posso... Porquê que ela não pode... Vai... Amigos, eu vou fazer mais caixas. Fazer não ficar aqui parado. Porquê que ela não... Olha, não posso apitar fora a pistola? Ok. Agora, porquê que eu não... Deixa-me edificar a minha arma. Estabilidade... Estabilidade... Como é que está aqui o... O gajinho que controla isto? Que é para lhe dar recursos? Para o corno? Como é que tu andas? Ah, uma deagle com uma... Com uma mirazinha. Com uma mirazinha. Todas... Está-me da frente. Deve estar ali em cima. Esta é nova. Uma mira com uma... Uma deagle com uma mirazinha. Assim. Vamos. Toma lá. Olha isto. Olha lá. O que é que fazes, Ana? Não sei, mano. Mas fugiu? Não, tu fugiu ou quem? Não, tem-me da... Ah... O que é que posso... Mas já nasce. Depois com vida. Talvez. Tá? Depois com vida. Já está, já está. Não recebi. Não recebeste? Não. Opa, mas onde é que está aqui o gajo? Deve ser aquela gaja que não está ali por dentro. Alguém vai-me explicar como é que um filho da puta de um barco vai parar aqui. Mesmo com um vírus. Deve ser uma puta, não é tempestade. Puta que pariu. Vem a... Ondas da Nazaré e o caralho. Então foda-se. Alguém vai-me explicar essa merda. Dois, não é um. É dois. Ah, estás aqui. Foda-se. Estás bem escondido. Oh... Inês. Faz o caralho. Toma lá mais recursos. Pronto. Tá. Pronto. Pronto. Ora... Pronto. 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 Ah, ganhei um bounty para fazer, amigos. É. Ao perto de vocês. Querem ir fazê-lo? Ui... Já vi o contrato. Vocês já o... Ganfaram. Queria fazer o bounty? Quero fazer ou não. Se quiser eu vou falar agora. Ou vou ter para o antigo. E a caixa. Mas... Acho que tem uma lanternazinha aos meninos. Mas pronto. O quê? Vejo bem. Sem a lanterna. Queria ver se estivesse onde eu estou. O que é que é que mandou um caixa com um braço? O que é que é que mandou um caixa com um braço? Olha, estão a disparar. O que é que estão a disparar? Olha, se fores a ver, nas tuas costas estão lá móveis. Ah, já estou perto. Isso, mata esse caixa que eu vou-me embora. Ei, é imuno, cabrão. Não tem uma sniper. Olha já, aqui eu vou-me. Vou fechar aqui. Aqui eu vou-me. Ai, ai, ai. Ai, metrilhadora. F***, 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 f***. Eu estou dentro do circo. Vou apanhares vidas, velho. Eu estou dentro do circo. Onde está o gajo? Não faço ideia. Mas está para aqui. Ah, espera aí. Está aqui. Vocês andam, caralho. É. Como é que vocês andam? Vamos fazer um bounty. Vamos fazer um bounty. É que eu estava preso debaixo do chão, f***, não vi o caralho. Last Isles, guardando o local próximo. Puta que pari... Ai, não dá para me encostar aqui. Oh, não. Merda de muro. Já foram? Eu já os vi, já os vi. É que eu já os f***. São nossos. Estava que eram inimigos. Estamos a... O gajo está aqui, estes gajos não está. É underground, esta merda. É debaixo do chão. Deixa eu ver. Ah... Vê lá, sei que eu trouxe aí o... O tunel. Está aí. Não, não consegui. Não, não consegui. Olha que se calhar não é. Olha que não é. É em cima. É em cima. Ah, espera. Ah, é que eu não vi o gajo. Ah... Se calhar é em cima. É não. É em baixo, é em baixo. É em baixo. Ok, pois sobes um pouco Se estiver só por aqui e por isto não Hummm, não me pera, ai, ai, pera, vai na volta até, pera ai Não é por aqui cara Não, isto não é por aqui Mas por isso é que... Vou te dar outra vez notas Nha, eu aqui estou a sair do túnel E troma-te Vem ali, venham, já saem daqui Não me lembra disto É? Mas não é debaixo do chão ou não? É Detectado, no meu local, guardado por hostiles É tipo uma garagemzinha, está aqui Ah, ok Estou a fazer TP Eles aqui Já ouviram? Ah, estou em cima, ok Hora social, notas, invete o grupo Foi? Não, não está a aparecer Não está a aparecer? Não O cara está a aparecer aqui à frente Está aí, está aí, à esquerda Está cheio de armaduras, merdas Target down Good job That's another one down Good job, agent Eu não sei que coisa é convidar ou notas, porque eu esqueço Eu não consigo, não sou eu Eu tenho ele com o meu mic, peraí Vou te convidar Uhum Estás já no teu jogo ou estás no meu membro? Estou, estou a aparecer no jogo Estou a aparecer no jogo Estou a aparecer no jogo Estou para aqui, querendo Não está a dar Estou a aparecer no jogo Eu acho que tem ele com um jogo Não cerca de um jogo Estou a aparecer no jogo Estou a aparecer no jogo Está agora Está agora Está agora Está agora Está agora e tem que ir ao player poxa isto é Ubisoft não há muito o que se passa a fazer o launcher deles é uma bela merda o que é que se passa a fazer? ainda estou a acabar aqui os SHDs faltam dois na estádio depois podemos fazer a main mission também deve estar quase em 30 já 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 talvez fazendo SHDs acho que não tenho projetos já tenho projetos se calhar para entregar o projeto estou a acabar isto independentemente de chegar a 30 tens de comportar tudo sim 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 comportar o que? tudo mission, SHDs, project main mission tem de estar tudo completinho mas espera hum? espera para depois não teres que andar a voltar atrás assim que chegares às tires eu computaste tudo? não não porque eu disse a arvore era preciso mas não tem de voltar atrás bem assim faço tudo de seguida não é? depois eu não tenho que andar a main propo com a coisa é só fazer as ópticas fazer as ópticas fazer os hunters e formar gear e formar modificadores vocês não têm engenhos agora bem a caixa está aqui foda-se foda-se? para fazer isto? está para fazer isto? é lá é só foda vou me divertir ué? e vem eles não mas não 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 é só não não mas nem agora eu É um lugar para lutar! É isso aí, gente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Detecido. É isso aí! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde é que é a minha B? Quebrou um cílio mimo! Filha da mãe! Vem para o nervoso do outro lado! Ah, sim, tem esse também! É-me em cima este! Não, eu tenho esse! Posteleiro! Quantos é que tens, caralho? Estás farto de sair! Quantos é que tens? Deixa eu ver... Emotes, não é? Tenho 28! Oh Deus, mas compraste algum? Não! Não há caixas! Foda-se! Vai embora lá meter as gajas a 30! Foda-se! Não consigo ir a esta caixa, caralho! Talvez a nota... É aqui... é onde? É aqui... Faz TP para mim? Não sei se consegue descobrir! Foda-se, mas não consigo encontrar ele! Foda-se! Foda-se, cara! Foda-se! 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 Foda-se!